Fala aí meus amigos, tudo bom? Então meus amigos, estou eu aqui e o meu truck aqui Nós estamos aqui na Califórnia e eu estou aqui no truck stop Aqui está o pessoal aqui abastecendo os trucks, meu truck está parado aqui E eu estou aqui na Califórnia esperando a hora de carregar o meu caminhão Meus amigos, eu vou estar começando a, eu vou ver como é que vai fazer isso aí Vai ser a primeira vez, eu vou começar a filmar toda a trajetória minha Desde quando carrega o caminhão até quando descarrega E fazer aí uma sequência de vídeos Ou um só vídeo enorme ou vários vídeos Eu ainda não decidi como fazer Esse vai ser o primeiro, né? Espero que vocês gostem e que vocês aprendam mais sobre a vida de caminhoneiro aqui nos Estados Unidos Eu vou estar saindo aqui da Califórnia e indo para Chicago Califórnia e indo para o estado de Illinois Illinois, Chicago especificamente onde eu vou Eu estou indo com o meu, com esse truck aqui e vocês vão acompanhar aí, beleza? Olha o tanto de gado aí, ó Isso aí E chegando aqui, pra poder carregar O endereço é ali, deve ser essa fábrica aqui, ó Não deve ser de onde está saindo aquele caminhão É exatamente aqui mesmo E aqui mesmo, o caminhão aí já Eu sou eu que a entrada é aqui É o mexicano, o mexicano, sei lá Eu posso estar aqui e ver exatamente o que eu tenho que fazer Meu apontem, né? Meu apontem é agora no meio-dia Little office Deixa eu ir lá no office agora, vou checar lá Vamos ver É isso aí meus amigos, eu estou esperando agora uma vaga ali Porque são só quatro portas e as quatro estão ocupadas, né? Então agora estou esperando, vou ficar aqui aguardando uma vaga ser desocupada ali Aqui está o trailer aqui, ó Ele é um trailer de 53 Eu deixei aberto já pra poder Eu creio que eu vou carregar Se não me engano Eu ainda não sei, mas eu creio que eu devo colocar aqui Iogurte Esse tipo de coisa Leite Eu não sei exatamente não Esse pessoal que fabrica iogurte, sorvete Eu não sei, eu não sei exatamente o que é que O que vai ser queijo Pode ser queijo também Alguma coisa relacionada a leite aí, né? Essa que é a Que é a fábrica aqui É o que eu vou estar pegando as coisas E levando pra Chicago E você vai comigo, beleza? Agora aí já coloquei o caminhão já No box certinho O caminhão já está aí, ó Tudo certinho, tudo bonitinho A rifa aqui eu liguei O 32 da temperatura E é isso aí Deve levar alguma coisa bem Bem gelada Esse outro caminhão já está carregando O caminhão do lado aqui O meu ainda não Acho que eles estão esperando Chegar a temperatura correta São 32 E assim Eu vou começar a carregar Tem um pouco atrás de caminhão aqui pra vocês verem Tem um step aí É isso aí É isso aí É isso aí meus amigos Agora já estou carregado E agora Está aqui a nota Tudo certinho Já coloquei o O O lacre Lá atrás E agora Pegar a estrada E agora Eu vou começar a fazer